Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva com os ministros do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conago e da Fazenda, Eduardo Guardia, sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2019. O PLDO. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde a todos. Vocês já receberam a apresentação, então imagino que vocês estejam um pouco mais tranquilos agora nesse momento. Preciso que a apresentação passe aqui. Precisa passar a apresentação lá. Bom, pode passar esse slide. Bom, vamos começar pelo slide que eu acho que vocês estavam mais aguardando, que seria a meta para o próximo exercício. E, antes de falar na meta, até porque já está escrito aí, é só deixar muito claro uma premissa que foi adotada dentro do governo, de buscar traçar ou estimar as receitas da forma mais prudente possível para o próximo presidente. Então, a ideia é não criar restrições desnecessárias para o próximo presidente. Isso vai ficar claro ao longo da apresentação. Então, considerando isso, a gente tem uma estimativa, uma meta de 139 bilhões para o próximo exercício, isso foi mantido. Uma meta para 2020 de 110 bilhões, uma meta para 2021 de 70 bilhões. Essa queda, ao longo dos próximos exercícios, é um resultado natural do início de vigência do teto do gasto. Então, você tem ali uma restrição de crescimento de despesas que começa a criar um ambiente para melhoria do resultado fiscal. Pode passar? Bom, agora eu vou dar a palavra ao ministro Guárdia, com o maior prazer. Alguns comentários rápidos sobre a grade de parâmetros. Eu acho isso importante, porque isso balizou todas as nossas projeções. E é importante dizer, inicialmente, o seguinte, a gente sempre tem que congelar esses parâmetros em determinado momento para a gente começar a trabalhar. Então, esses são os parâmetros que a gente utiliza para efeito da lei de diretrizes orçamentárias. Evidentemente que, quando a gente encaminhar o orçamento, nós vamos atualizar a grade de parâmetros. Então, essa grade que a gente está utilizando é a mesma grade que nós utilizamos quando fizemos a última revisão bimestral, onde a gente reprojetou receita e despesa para o ano e divulgamos no dia 22 de março. Então, esses dados têm como base as informações disponíveis no dia 12 de março. Então, todos os dados de focos que a gente utilizou são os dados do dia 12 de março. Então, alguns comentários aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, o PIB. Então, nós até falamos sobre PIB ontem, mantemos a nossa previsão de crescimento do PIB para esse ano de 3%, a mesma previsão para 2019, então, o crescimento real do PIB de 3%, que é o que indica o nosso modelo aqui que está capturando esse movimento de recuperação cíclica. A partir de 2020, o que nós estamos fazendo? Nós estamos em 2020 e 2021 fazendo com que o PIB converja para a nossa visão do que é o PIB potencial. Muito importante dizer, e a gente sempre frisa esse ponto, é a nossa visão de PIB potencial hoje sem efeito de reformas. Então, só reiterando tudo o que o ministro Esteves já falou, nós estamos tentando fazer todas as projeções com base na situação vigente hoje. Então, o PIB potencial a partir de 2020 pode ser maior e acho que será maior se continuar, se o país continuar com o processo de reformas que a gente vem implementando. Mas, então, esse é um ponto importante aqui. É por isso essa queda do PIB em 2021. IPCA é o que eu já falei, é a estimativa de inflação da mediana do FOCUS do dia 12 de março. A taxa Selic é a mesma coisa, pegamos a mediana do FOCUS. Petróleo é a curva forward, então, é a visão do mercado sobre o futuro. E outro ponto importante aqui, só para destaque, é o salário mínimo. Então, o que a gente está colocando? Para 2020 e para 2021? A gente está supondo, a gente precisa ter alguma hipótese de trabalho, que a regra de salário mínimo vigente hoje, que vai até 2019, continua em 2020 e 2021. Então, isso é apenas uma hipótese de trabalho, dado que todos nós sabemos que uma nova regra terá que ser apresentada a partir de 2020. Então, mais uma vez, eu acho que tudo foi feito aqui, os parâmetros, as premissas que a gente está utilizando, para que a gente tente reproduzir da maneira mais fiel possível o que tem de cenário hoje. Então, não estamos considerando o efeito de reformas que virão no futuro sobre PIB potencial. E, quando falarmos de receita, eu também vou mostrar elementos que nós não estamos considerando na conta. Então, depois, se tiver qualquer dúvida sobre os parâmetros macro, que a gente detalha aqui durante as perguntas. Pode passar. Bom, aqui eu vou só chamar a atenção para alguns números, porque vai ter um slide específico explicando as receitas, um slide específico explicando as despesas. Então, mas eu vou chamar a atenção para alguns números aqui. Aqui, então, você tem um aumento da receita total de 1,4 bilhão para 1,5 bilhão, mas, se vocês olharem, há uma redução da participação da receita total sobre o PIB. Então, esse é um ponto importante no lado da receita. A receita cresce, mas ela está crescendo a uma velocidade menor do que o PIB. O ministro Guárdia vai explicar no slide específico do PIB. Aqui, a receita líquida, na mesma lógica, ela cresce também de 1,216 trilhão para 1,276 trilhão. Então, ela cresce, mas ela perde participação com relação ao PIB. As despesas, e aí também já fruto do teto do gasto, há também uma redução da despesa em relação ao PIB. Então, ela sai de uma participação de 19,61% para 18,76%. Então, o que se imagina é que daqui para frente, o que se imagina não, dada a reforma do teto do gasto, daqui para frente nós teremos, supondo um crescimento do PIB, obviamente, uma redução da participação da despesa com relação ao PIB, o que vai levar a uma solvência no médio e longo prazo do Estado brasileiro. Chama atenção também para o déficit da Previdência, do regime geral, que vai estar alcançando 209 bilhões na nossa projeção. Isso é só o regime geral, ainda teria servidor público e outros benefícios previdenciários que normalmente a gente considera também. Pode passar. Bom, receita, voltando então à linha de raciocínio que a gente adotou, lembrando que estamos colocando a meta para o próximo governo. Então, o que nós optamos por fazer? Vamos projetar a receita, levando em consideração aquela grade de parâmetros que eu já expliquei, usando o mesmo modelo que a gente sempre usa para fazer as projeções, supondo que a manutenção de toda a regra hoje em vigor. Então, na receita administrada, e aqui a gente está vendo que ela tem uma queda em proporção do PIB, de 12,75 para 12,63, caindo 0,12, isso basicamente está refletindo que, na regra hoje em vigor, e essa decisão será tomada quando a gente for enviar o orçamento em agosto, a gente considerou a previsão de redução da alíquota, da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre instituições financeiras, de 20% para 15%, também tem a redução da contribuição social de lucro líquido das cooperativas, de 17% para 15%, e consideramos a regra hoje em vigor de elevação da dedução do reintegra de 2% para 3%. Então, esses são os efeitos que não estão hoje em vigor, hoje a alíquota é 20%, então vai cair ano que vem para 15%, o reintegra é 2%, vai subir para 3%, evidentemente isso tudo tem um impacto negativo na receita. Então, isso está na conta. Na arrecadação líquida do regime geral de previdência, aqui nós consideramos o efeito em 2019 do veto do Fundo Rural, que é um impacto de 3,5 bilhões de reais, então esse efeito está nessa conta, ainda não está na conta de 2018, porque nós estamos aqui divulgando a revisão bimestral, a última revisão bimestral. Quando nós divulgarmos a próxima revisão bimestral, evidentemente nós vamos incorporar o efeito do Fundo Rural também em 2018. Mas aqui para comparar... 3,5 bilhões o ano que vem, e para esse ano é da ordem de 3 bilhões de reais. Repito, na previsão de receita da arrecadação do regime geral de previdência social, nós consideramos o impacto do veto do Fundo Rural em 2019. Esse impacto em 2019 é de menos 3,5 bilhões de reais. Então, isso já está na conta nesses exercícios que nós fizemos aqui. O que eu estava só chamando a atenção é que a gente ainda não fez refletir o impacto em 2018, porque nós estamos aqui divulgando a revisão bimestral passada, que ainda não tinha o veto. 3,5 bilhões de reais e de 3,2 bilhões de reais. Isso. O ponto importante aqui a destacar, e mais uma vez, eu acho que enfatizando esse caráter conservador da previsão de receita que nós estamos aqui apresentando, é com relação a concessões e permissões. Então, para esse ano, a gente tinha já uma estimativa de 20,4 bilhões de reais no decreto anterior. Lembrando que, depois da revisão bimestral, nós tivemos o resultado da quinta rodada. Então, essa previsão de... Oi? Décima quinta. Eu falei o quê? Quinta. Décima quinta, desculpa. Décima quinta rodada, mais 8 bilhões. A gente tinha considerado apenas 500 milhões na conta, então tem 7,5 bilhões a mais. E, para o ano que vem, nós estamos considerando apenas as receitas de concessões que já estão realizadas. Então, aqui a gente está falando 1,2 bilhões de aeroportos, 760 milhões de energia elétrica, 593 milhões de telecomunicações e os outros aqui que estão aqui de transporte terrestre, petróleo, etc. Então, mais uma vez, optamos por ter uma estratégia extremamente conservadora na definição desta receita. Então, inclusive, se nós olharmos o histórico, eu tenho aqui os números, em 2016 foram 22 bilhões, em 2017, 32 bilhões. Então, claramente, existe potencial, não só em 2019, mas em 2020 e 2021, para que a receita de concessões seja maior. Ponto importante para destacar, falar, poxa, mas você está subestimando o resultado primário, lembrando que, como o ministro já disse, as despesas estão calibradas pelo teto. Então, se houver uma receita maior, seja porque teve concessão, seja porque alterou regras tributárias, esta receita adicional levará a uma melhora do resultado primário. O que nós não achamos correto é, nesse momento, dado que estamos definindo uma meta para o próximo no governo e não para nós mesmos, supomos que medidas serão tomadas e já refletir isso numa meta. Então, esse é o racional do que nós estamos fazendo aqui em termos de previsão de receita. Pode passar? Bom, com relação às despesas, e aí o importante aqui não é a comparação com o percentual do PIB, até porque, como eu disse, com a regra do teto do gasto, ela vai ser cadente com o percentual do PIB, e sim a variação dela com relação à inflação ou à variação dela em termos nominais. Então, benefícios do RGPS, ele tem uma variação de 43 bilhões, ou seja, 7,3%, o que seria o dobro da inflação que nós estamos estimando, que seria de 3,6%, se eu não me falho a memória. Então, é um crescimento robusto dos benefícios previdenciários. Qual que é a taxa? 3,6% de inflação, é 7,27%. Pessoal em cargos é um crescimento de quase 20 bilhões, crescimento também nominal de 6,42%, bem acima da inflação. Nós temos as outras despesas obrigatórias, que também crescem, mas aí já crescem abaixo da inflação, mas crescem. E aí todo o ajuste do teto do gasto é feito nas despesas discricionárias. Lembrando que o teto do gasto tem esse objetivo, de obrigar o governo a se repriorizar, a olhar suas despesas, a se repensar. Então, nós temos aí, já em 2019, uma redução de 30 bilhões nas despesas discricionárias, o que levaria a uma possibilidade de custeio perto dos 100 bilhões, 98 bilhões. Lembrando que os 129 bilhões desse ano já é um certo desafio para o governo para manter o seu custeio. Então, há um desafio grande para o próximo ano na manutenção do dia a dia do governo, mas há medidas que podem ser adotadas, essas medidas já foram discutidas e estão em discussão, que muito nos ajudariam, ou ajudaria o governo. A aprovação da reforma da Previdência, ela permitiria, num primeiro ano, uma abertura de gasto, de troca de despesa obrigatória por despesa de custeio, em torno de 5 bilhões, utilizando aquilo que estava sendo discutido no Congresso. Supondo que eu aprove no final do ano o primeiro ano de vigência da reforma da Previdência, isso me permitiria 5 bilhões a mais de despesa de custeio. A reoneração da Folha me permitiria 16 bilhões a mais de despesa de custeio. Então, eu teria aqui 21 bilhões a mais. Então, nós iríamos aqui para quase 120 bilhões de despesa de custeio. Só pode repetir, desculpa. Claro. A reoneração da Folha, que é uma medida em discussão, ela nos abre uma possibilidade de ampliar as despesas de custeio, porque ela reduz despesas obrigatórias, em 16 bilhões. Então, somando os 16 bilhões da reoneração com 5 bilhões de um primeiro ano de uma reforma da Previdência, nós teríamos mais 21 bilhões. Então, nós teríamos aí um volume de despesa para o dia a dia do governo de 120 bilhões. É abaixo desse ano, mas é mais fácil do governo conviver com 120 bilhões. Então, é muito importante a adoção ou aprovação de reformas. O governo precisa insistir nisso. Bom, pode passar. Acho que aqui o ministro... Acho que a dinâmica de dívida é outro ponto importante. Então, nós sabemos que o governo ainda está convivendo com o déficit primário. Então, evidentemente, isso é negativo para efeito da dinâmica de dívida. E a nossa expectativa é que com este cenário, mais uma vez, aqui eu queria frisar o caráter conservador do cenário que a gente está considerando, sobretudo do lado da receita, você começaria a ver uma estabilização da relação dívida-PIB só a partir de 2021. Evidentemente, reforçando o ponto anterior, existe potencial para ter uma performance fiscal melhor, porque, como eu salientei aqui várias vezes, a gente está com um enfoque conservador do lado da receita e também, isso eu queria enfatizar muito, porque o impacto disso é muito grande na projeção de receita no resultado primário e, consequentemente, na dinâmica de dívida, parâmetros, no meu entendimento, conservadores de crescimento do produto, porque estamos considerando um crescimento de produto que é o produto potencial hoje em 2021, sem considerar efeitos da continuidade do processo de reformas. Então, este quadro de dinâmica de dívida, ele pode e melhorará significativamente, caso seja dada continuidade a todo esse processo de reforma que está sendo implementado hoje. Mas nós tínhamos que apresentar um quadro consistente com o cenário que nós estamos trabalhando e o quadro é esse aqui. Bom, acho que é um outro ponto de grande dúvida com relação de vocês, é a parte da regra de ouro. Só lembrando o que é a regra de ouro. A regra de ouro é que ela não permite ao governo emitir mais dívidas ou se endividar além das despesas de capital. A lógica é você não poder se endividar para fazer despesas do dia a dia, despesas de custeio, mas sim, eventualmente, se endividar para fazer investimentos que vai gerar eventualmente mais riquezas no futuro. Então, essa é a regra, essa ideia geral da regra de ouro. Explicada a regra de ouro, nós temos uma estimativa, e aí é uma estimativa, eu gostaria de frisar, então, se as coisas podem mudar ao longo do tempo, tendem a mudar ao longo do tempo, para 2019 de um déficit em relação à regra de ouro de R$ 254 bilhões. Então, é um déficit considerável que precisa ser trabalhado. O que nós podemos fazer e qual foi a saída que nós encontramos para poder, já na lei de diretriz orçamentária, ter todas as despesas espelhadas lá, ou permitir que todas as despesas estejam espelhadas lá, e criar as condições para que o próximo presidente adote as medidas necessárias para implementar esse orçamento. Então, o orçamento vai ser o mais transparente possível. Todas as despesas estarão lá. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vai prever, vai ter um dispositivo que prevê tanto que despesas e receitas ficam condicionadas à aprovação de um projeto de lei de crédito suplementar ou especial, exatamente como prevê a Constituição. inciso terceiro do artigo 167. O próximo governo, em janeiro ou no início do ano, encaminhará um projeto de lei ao Congresso para pedir a permissão para emitir dívidas para honrar com esse conjunto de despesas. Então, é isso. Isso, de alguma forma, foi antecipado pela imprensa ao longo do tempo e é isso que constará na LDO. Na LDO, desculpa. Não, na LDO. A LDO, a regra. Isso, inalou. A gente pede que, primeiro, o Flávio Grana fale o nome do que tem. e o Flávio Grana para o Flávio Grana para o Flávio Grana. Perguntas e juntas. Fala três em um. Três em um. Boa semana a MES. Três em um. E de anjo. Luanda. Muito obrigado. Agirá a ferra. Foi? Não estouueda. É. É, para 2020, desculpa, para o ano que vem foi mantida, mas para 2020 piorou muito a projeção. Então, eu queria entender por que tamanho pessimismo nesse cenário fiscal, dado que o teto de gastos, como foi mencionado pelo próprio ministro Esteves, vai estar em pleno vigor, considerando as premissas aqui, e o crescimento da economia também estará em um nível razoável. Então, eu queria entender por que tamanho pessimismo no cenário fiscal, por que está se atrasando tanto para se retomar a trajetória de superávit primário. E isso não indica que é preciso fazer um ajuste mais rápido do que está sendo feito pelo governo atual e também pelo próximo governo. E eu queria emendar só essa questão do PIB, que está sendo projetado para 2020 e 2021. Eu entendi que está sendo considerado potencial, mas muitas coisas já foram feitas em termos de reformas. Então, se essas reformas que já foram feitas, como o próprio teto de gastos, as medidas microeconômicas que já foram aprovadas, se isso está já nessa conta, ou se também foi feito de forma conservadora, sem incorporar esses defeitos dessas reformas feitas no atual governo. Fabio, então, primeiro, eu acho que não é pessimismo. Vamos voltar ao que nós fizemos. A nossa melhor estimativa possível para 2019, reproduzindo o cenário hoje vigente, e a mesma regra adotada para 2020. Quando nós fazíamos projeções no passado, a gente tinha considerando e tinha expectativa de efeitos de reformas e de medidas, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui, que não é que estava previsto na conta anterior, mas nós mandamos uma proposta de tributação de fundos exclusivos, só para dar um exemplo disso aqui, 10 bilhões de reais. Então, quando a gente tinha uma previsão, e essa previsão de 65 bilhões foi feita lá atrás, foi feita mais de um ano atrás. Então, se pressupunha medidas que a gente adotaria ao longo do tempo. Algumas medidas não ocorreram. A desoneração da folha não ocorreu, tributação de fundos exclusivos não ocorreu. Outro ponto importante, aqui a gente lembra das concessões. Quando a gente tinha esse número anterior, pressupunha essa manutenção desse patamar de concessões. Aqui, eu acho que o importante é dizer o seguinte, como você vai andando no tempo, nós estamos definindo uma meta para o próximo governo, aqui a gente tem que ter muito cuidado em não supor que alguém fará algo que eu não sei se vai fazer ou não. Então, nós estamos aqui começando, estamos definindo a meta do ano que vem e a de 2020. Então, achamos importante manter esse critério. Eu acho que não é excesso de pessimismo, é só um critério de trabalho que foi adotado. E lembrando, se você adota medidas ou dá continuidade ao programa de concessões, que eu acho que é algo que faz absoluto sentido, isso vai se refletir em uma receita maior, não vai poder gastar porque tem o teto do gasto e o resultado primário será melhor. Mas nós não podemos pôr isso em uma meta ex-ante. Esse é o ponto. Então, desculpe se estou sendo repetitivo nessa questão. Com relação ao PIB, aí eu acho que tem... É sempre importante a gente frisar que a gente ainda está pendente da aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é crucial, acho que o ministro Teves já deixou claro aqui, e todos nós sabemos disso, inclusive para viabilizar a estratégia de ajuste gradual com base no teto de despesas. Nós estamos já vendo aqui as dificuldades. Sem reforma da Previdência, esse ajuste gradual não é sustentável e, portanto, nós não conseguimos capturar todo esse potencial de crescimento que nós teremos assim que tiver uma confiança de que a situação fiscal do Brasil está de fato convergindo para a estabilidade. Então, eu acho que nós estamos com uma coisa muito pé no chão, muito consistente do ponto de vista técnico e estamos absolutamente tranquilos que é como tem que ser feito nesse momento. Lembrando, mais uma vez, estamos falando de uma transição de governo agora. Oi. Mariana, do Poder 360. Eu queria perguntar primeiro da regra de ouro. O ministro comentou ontem que é preciso aperfeiçoar a regra de ouro, usar os mecanismos autocorretivos, do teste de gastos também para a regra de ouro. Isso não pode ser feito agora, porque exigiria uma PEC. Mas eu queria entender por que isso não foi proposto antes. Então, se vocês viram esse problema chegando, por que vocês não se adiantaram e já fizeram essa proposta? E minha segunda pergunta é sobre a reoneração. Eu queria saber o que a Fazenda está fazendo efetivamente para destravar essa discussão, que parece que deu uma esfriada no Congresso. na última reunião de líderes, esse assunto já nem esteve em pauta. O que está sendo feito aí para tentar acelerar isso? Vou ficar com a parte da regra de ouro. Bom, a gente tentou discutir a regra de ouro no início desse exercício. Há uma convergência dentro tanto do planejamento quanto da Fazenda que nós deveríamos, obviamente, manter a regra de ouro, mas convergir para algo mais próximo da regra do teto do gasto, que é, você descumpriu, você vai ter limitações a contratar, a dar aumento, a conceder novos benefícios. Por quê? Porque isso vai levar, ao longo do tempo, a um retorno para o cumprimento da regra de ouro. Então, hoje, o que você tem, você descumpriu, há uma punição, mas não há uma obrigatoriedade do retorno. Então, em economia, é melhor você convergir ao longo do tempo do que criar uma regra em que não te leva a essa convergência, que, eventualmente, apenas puniria os administradores. Então, a gente buscou essa discussão com a decretação da intervenção no Rio de Janeiro. Nós não podemos mais continuar até que ela deixe de ter, deixe de haver a intervenção no Rio de Janeiro, mas há, sim, uma discussão permanente entre planejamento e fazendas sobre essa mudança na regra de ouro. Há um entendimento de que ela é necessária. Da reoneração, nós estamos conversando com o Congresso. A gente está retomando esse diálogo. Temos a nossa proposta. Hoje, a gente tem um número muito grande de setores que têm ainda o benefício da desoneração. Na nossa proposta, isso cairia apenas para três setores. O relator Orlando Silva apresentou um relatório em torno de 16, 18 setores que ainda ficariam desonerados. Então, nós estamos nessa fase de discussão, conversando com o presidente Rodrigo Maia, que está vendo a pauta e organizando esse tema para que a gente possa votar. O ministro Marum já disse hoje de manhã que, nas próximas semanas, a gente vai tentar colocar em votação no Congresso Nacional. Então, isso está em curso. Estamos dialogando e estamos caminhando na direção correta, que é reduzir o número de setores que têm essa prerrogativa de não pagar a contribuição previdenciária como todos pagam. Então, acho que estamos rumando no caminho certo aqui. Boa tarde, ministros. Rosana Correio Brasiliense. Vou insistir um pouquinho nessa questão do Fábio com relação ao pessimismo da piora da previsão dos resultados, porque acaba sendo meio contraditório com a estabilidade da evolução da dívida pública. O senhor fala que vai estabilizar em 2021, mas a gente vê um déficit muito maior do que estava nas previsões anteriores. Ou seja, vai continuar e aí vai... Qual é a estimativa exatamente no caso com relação a essa estabilidade? O que vocês estão considerando exatamente? Outra questão é com relação às previsões de contratações e concursos públicos. Isso está na LDO? Tem alguma previsão? Como é que está essa questão? Obrigada. Repete a segunda, por favor, Rosana. Com relação à previsão aí de... Porque como as despesas inscricionárias estão muito pequenas, como é que fica a previsão aí de concursos e tal? Porque é uma coisa que o leitor do Correio se preocupa bastante. Obrigada. Deixa eu pegar a primeira e deixo a segunda para o ministro Teves. Rosana, de novo, não é questão de pessimismo. Aqui a gente... Desculpa se mais uma vez eu ser repetido. a gente adotou um critério para fazer as projeções supondo que não há nenhuma mudança da regra hoje vigente, inclusive sem a continuidade do programa de concessões. Isso pode mudar significativamente. Então, esta dinâmica de dívida reflete esse cenário. Então, o cenário que nós estamos usando para definir a meta de 2019, e lembra que isso vai ser atualizado novamente o ano que vem, mas agora nós temos que definir a meta de 2019. Nós precisamos ser consistentes no cenário que nós estamos trabalhando. A dinâmica de dívida, ela depende fundamentalmente de três fatores, do crescimento do PIB, da taxa de juros real, e do superávit primário, que no nosso caso é um déficit primário. Então, no PIB, existe aqui, sim, um conservadorismo, quando a gente olha a partir de 2021, por conta de não considerar a mudança no PIB potencial por conta das reformas, porque elas ainda precisam ser aprovadas. Taxa de juros, estamos usando a média de mercado vigente hoje. E o primário, mais uma vez, ele tem que refletir nessa dinâmica de dívida o que nós estamos trabalhando. A minha expectativa é que se o país seguir na trajetória que vem seguindo ao longo dos últimos dois anos, teremos um cenário significativamente melhor. Mas isso cabe ao próximo governo reafirmar o compromisso com todas essas reformas e tudo o que vem sendo feito, para que isso possa se materializar num cenário melhor. Acho que nós não tínhamos outra alternativa neste momento. Bom, o concurso, o que vai ter na... Isso, o que vai ter... Aneco 5, né? A previsão... Isso, na Lua. Na LDO, o que vai ter é uma limitação dos concursos às vacâncias dos últimos 12 meses, fechado o exercício. Então, a gente não vai poder fazer concursos além daquilo que houve vacância no setor público. Então, esse é o limite... Nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. Esse é o limite geral, o limite geral. Então, 12 meses fechados em dezembro do ano passado, não é isso? Janeiro, dezembro, acho que é isso. Então, esse é o limite geral. Na Lua, a gente vai ver qual o espaço orçamentário que eu tenho efetivamente para poder fazer concurso. Então, na LDO, eu tenho um limite global e na Lua, eu vou ter, muito provavelmente, um limite menor do que esse. Por quê? Porque eu estou com um limite de custeio cada vez menor. Raquel da Bloomberg. Ministro, guardia, o senhor tem elencado várias prioridades para tratar com o Congresso durante a sua gestão e o Congresso não tem se mostrado tão aberto a nenhuma delas, praticamente. Eu queria saber do senhor o que dá para tirar disso aí e o que é realmente prioridade. Olha, eu acho que todas que eu mencionei ao longo dos últimos dois dias são prioritárias. prioritárias. Tenho destacado muito a capitalização da Eletrobras, isso é absolutamente relevante, importante, prioritário. A discussão com a Petrobras sobre sessão onerosa, aliás, aqui um parênteses, até para a gente voltar à questão de crescimento. São duas medidas que, se bem-sucedidas, vão atrair bastante investimento para o país. E isso é fundamental, inclusive, para acelerar a trajetória de crescimento. Essa oportunidade do leilão do pré-sal, ele pode trazer bilhões de dólares de investimento para o país, não só no setor de petróleo, porque isso tem um efeito multiplicador muito grande. Então, essas duas medidas são extremamente importantes. Eu acho que existe um conjunto de temas em discussão no Congresso hoje que são medidas aqui, Raquel, por que a gente está insistindo nisso? São medidas que eu acho que vão, acho não, tenho convicção, que irão contribuir para reduzir o custo do crédito. Eu estou falando aqui de cadastro positivo, que vai reduzir o custo do crédito para a pessoa física, que é o bom pagador, com cadastro positivo, vai ter taxa de juros menor. O banco vai saber que a pessoa é um bom pagador e vai poder cobrar juros menores. Então, isso dinamiza a economia. Duplicata eletrônica. Duplicata eletrônica permite que a média empresa, a pequena empresa, a média empresa, ela tenha um acesso a crédito em condições mais vantajosas. A independência, a autonomia operacional do Banco Central, eu acho que é outra mensagem fundamental para que a gente tenha taxas de juros estruturalmente mais baixas no Brasil. Então, eu estou citando aqui três medidas que estão no Congresso Nacional e que nós estamos fazendo força para provar, porque são medidas que têm impacto sobre a vida das pessoas. Vai reduzir custo de crédito, cadastro positivo, duplicata eletrônica. Então, nós vamos continuar batalhando, conversando, explicando para tentar aprovar essas medidas. É isso, porque eu acho que são, aqui eu mencionei, cinco medidas importantes. Eu tenho falado também da questão tributária. Aqui, mais uma vez, eu acho que a gente tem a obrigação de encaminhar o projeto. Eu não estou aqui de maneira alguma desconsiderando as dificuldades de aprovar temas dessa complexidade, mas a gente precisa pôr a discussão na mesa. Se vai aprovar ou não vai aprovar, depende da discussão que faremos no Congresso Nacional. Uma coisa de cada vez. Primeiro, precisa ter um bom projeto. Então, nós vamos mandar um bom projeto. É isso que a gente quer fazer. Aqui eu estou voltando à questão da simplificação tributária, que eu acho que é um compromisso nosso. A gente quer mandar, a gente quer pôr essa discussão na mesa, porque achamos que isso é importante para o país. Então, aqui, Raquel, vamos avançar no que for possível, discutindo, explicando e tentando mostrar por que nós estamos fazendo as coisas e qual é o benefício do que a gente está fazendo e qual é o custo de não fazer o que nós estamos propondo. É só isso que a gente pode fazer. Eu queria só complementar e chamar a atenção para aquilo que o ministro Guarda já chamou lá atrás, no caso da seção onerosa. Como a gente está no teto do gasto, qualquer arrecadação que vier com a seção onerosa, ela melhora o resultado fiscal. Então, qualquer coisa que o próximo governo faça de novas concessões, de privatizações, isso vai melhorar a trajetória fiscal. E isso é um ponto muito importante, não está sendo considerado, mas é uma variável extremamente importante. Posso enfatizar o que o ministro falou, que é muito importante. Essa seção onerosa, ela tem um impacto fiscal relevante, não só para contribuir para a solução do problema da regra de ouro o ano que vem, porque, mais uma vez, nós não podemos gastar esse dinheiro, porque tem o teto do gasto. Então, isso contribui para resolver, para reduzir o problema da regra de ouro o ano que vem. E aí, voltando ao ponto que foi colocado anteriormente, a dinâmica de dívida também melhora, porque isso pode ser um valor relevante. Então, e o benefício disso, mais uma vez, e a mesma coisa vale para a Eletrobras, vai muito além do impacto fiscal, que é positivo e é importante também. Mas isso é importante para atrair investimento, para garantir investimentos no setor elétrico e no setor de petróleo e gás. reduzir. Reduzir. Marcelo Aires, aqui da Reuters. A minha pergunta é, com base nesses cenários traçados até 2021, a gente vê oito resultados consecutivos no vermelho para o país. Eu queria saber se essa reversão já é vislumbrada por vocês para 2022 ou não. E uma resposta bem incisiva, sem reforma da Previdência, é impossível voltar ao azul? É impossível o quê? Desculpe, eu perdi o... Voltar ao azul. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Na previsão que a gente está fazendo, a gente chega em 2021 com déficit em torno de 0,8% do PIB. O que está... Duas coisas para destacar. Primeiro, o efeito do teto. O efeito do teto, nós já estamos vendo o efeito do teto aqui. Por quê? Porque a despesa vai cair em torno de 0,5% do PIB ao ano. Então, indo adiante de 2021, nós vamos continuar a ver esse efeito de uma melhora do resultado primário da ordem de 0,5% ao ano todo ano, ao longo dos 10 anos, desde que aprovada a reforma da Previdência. Porque sem a reforma da Previdência, o crescimento das despesas obrigatórias cumprime as despesas discricionárias e aí o teto se torna insustentável. Então, respondendo a sua pergunta, sem a reforma da Previdência, o teto não é viável ao longo de 10 anos. Nós sabemos disso. Quando que voltaremos a ter superávit primário? Pelo lado da despesa, a gente tem esse efeito de meio ponto ao ano. Então, em 2021, estamos aqui com essas hipóteses chegando a 0,8%. Como eu disse, pode ser melhor se continuar, por exemplo, somente continuando o processo de concessão, você tem um potencial de melhora significativa. Então, a partir de 2021, você já pode começar a pensar num cenário de equilíbrio, dependendo da aprovação das reformas, que vai repercutir no crescimento potencial, na melhora da arrecadação, na continuidade do projeto de concessão, que vai atrair mais investimento, vai reacelerar o crescimento da economia, vai ter mais despesas primárias. Então, sim, é factível que isso ocorra a partir de 2021, desde que o que vem sendo feito hoje continue a ser feito. é factível que você passe a ter equilíbrio fiscal a partir de 2022, 2023, dependendo desse cenário todo aqui. Então, de novo, 2021 está 0,8% de déficit. O teto reduz em torno de 0,5% ao ano. Aí você depende do que vai acontecer com a receita. A receita vai depender do crescimento do PIB, das medidas tributárias que forem adotadas e também da continuidade do processo de concessão. O que eu estou falando é que se você faz isso tudo, o PIB tende a crescer mais. Eu trago mais investimento privado, tenho mais segurança no ajuste fiscal, porque as reformas foram feitas, e aí tem um círculo virtuoso aqui. Não cabe aqui fazer estimativa, porque eu não sei o que será feito a partir de 2019. Mas o ponto é, a continuidade do processo de reforma tende a melhorar significativamente o que a gente está vendo. Ministros, boa tarde. Diana Tomazelli, da Agência Estado. Eu vou um pouco na linha da Marcela, que a gente está vendo aí a projeção de oito anos de déficit primário. Só que eu lembro que na LDO de 2016 havia uma previsão de recuperação do superávit para 2020, que foi postergado para 2021 depois, e agora provavelmente está sendo postergado para 2022 ou após. Eu gostaria de saber qual é o risco para as contas de a gente nunca ter essa conversão, essa convergência para um superávit, se a equipe econômica não avalia que está na hora de acelerar um pouco esse processo de ajuste gradual, se não está um pouco na hora de apertar isso para voltar a ter o superávit. E aproveito essa questão para perguntar ao ministro Guardi. o ministro fala que as projeções atuais consideram as regras atuais. O governo já pensa em fazer revisões, por exemplo, adiar essa redução da alíquota da CSLL ou fazer um novo adiamento da questão do reintegra. Gostaria de saber se há algum tipo dessas medidas, de medidas como essa no horizonte da equipe econômica. Obrigada. Diana, a questão das alíquotas, nós vamos nos reservar o direito de discutir isso quando do envio do orçamento. Eu acho que o momento dessa discussão é quando a gente for encaminhar o orçamento, particularmente no caso da contribuição social sobre o lucro líquido e reintegra. São medidas que são por decreto e tem... As duas são decretos? Não, a CSLL. A CSLL é lei, a outra é decreto, as duas são com noventena, então, essa é uma decisão que nós não discutimos isso agora, então, eu acho que essa discussão será feita um pouco mais adiante, acho que não cabe antecipar agora. Acho que a primeira parte é um pouco do que o ministro já vem falando, quer dizer assim, a gente está sendo aqui prudente com relação às estimativas. Se o novo presidente entender que vai fazer o nível de concessões que vem sendo feito em torno de 20 bilhões, se ele entender que cabe fazer alguma privatização, se a gente conseguir caminhar com a seção onerosa da Junta Petrobras, quer dizer, a gente tem um conjunto de receitas aqui não desprezível e eu chamo a atenção para a seção onerosa é um conjunto de receitas considerável, importante em termos de investimento para o país, em termos de investimento para o Estado do Rio de Janeiro, para aqueles Estados ali que tem produtores de petróleo, que pode antecipar, talvez em um, dois anos, esse retorno para o azul. Mas a gente precisa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é essencial, independentemente disso. Diana, só completar um ponto aqui, além do que o ministro falou, que eu acho que o problema não é falta de confiança no ajuste gradual. A estratégia de ajuste gradual foi bem absorvida. Se não tivesse sido bem absorvida, nós não teríamos superado essa recessão que nós observamos. Então, existe uma clareza de que, mantida essa estratégia, você pode convergir no tempo para uma situação de superávit primário, que é o que nós precisamos buscar. o problema é que a gente precisa completar esse processo. Então, de novo, aqui volta a questão da Previdência. Uma vez aprovada a reforma da Previdência, tudo isso que está sendo feito passa a fazer absoluto sentido, porque, de novo, qual é a alternativa a um ajuste mais forte? Isso teria pelo lado de impostos. E a gente quer evitar fazer isso numa economia que acabou de sair de uma brutal recessão e está em fase de recuperação. Então, a estratégia do ajuste gradual, no nosso entendimento, é uma estratégia correta, mas ela precisa ser completada. E, para completar a pergunta que foi feita anteriormente, precisamos da reforma da Previdência. Então, todos nós sabemos disso. O mercado sabe disso, nós sabemos disso, vocês sabem disso. Agora, tem o timing dessa aprovação. Então, esse é um tema que nós não podemos evitar. se o Brasil não enfrentar a questão previdenciária, o ajuste gradual não tem consistência. Sabemos todos disso. Então, é isso que falta para que a gente possa, inclusive, capturar todos os benefícios que a gente acha que virão quando essa reforma for aprovada. Oi, ministro. Boa tarde. Maíli, da Folha de São Paulo. Em relação a esse projeto de lei complementar que vai enviar o crédito para o cumprimento da regra de ouro, eu queria saber se vocês têm um pouco mais de detalhe de como isso funcionaria. Seria um projeto de lei só, que seria aprovado no mesmo dia pelo Congresso, e se seria vinculado a alguma despesa. Então, assim, isso daqui é para pagamento de Previdência ou pessoal. Se vocês têm um pouco mais de detalhe sobre o projeto, ou pelo menos o que está sendo debatido. Ele é um projeto, é um PLN, então, um projeto de lei que tem uma tramitação especial por ser de orçamento. A Constituição exige um quórum qualificado. Como nunca foi enviado, o Congresso vai definir como serão esses requisitos de tramitação, como é que vai ser e tal. Isso já foi conversado dentro do Congresso, então, o Congresso entendeu, a área técnica do Congresso entendeu que isso não é um problema. Então, sendo encaminhado, isso vai correr lá dentro, mas não é um projeto de lei complementar. É um PLN que tem um requisito de corno, de maioria absoluta. Então, essa é a distinção que ele tem com relação aos demais. E é por uma despesa específica. Então, na LOA, a gente vai definir que despesa seria essa. Sim, pode ter, pode ter. Não, não. Não, na realidade, isso virá do ano, o próximo presidente irá encaminhar. A gente imagina que no início do ano ele vai encaminhar. não, não. Aqui há uma previsão, nós estamos construindo o caminho para que o próximo presidente adote as medidas. Isso vai estar na LDO agora, essa regra de permissão e na LOA a gente vai entrar em mais detalhes, que seria uma despesa, você vai ter talvez uma estimativa mais acurada, não sei se vai continuar os 254, deve mudar, alguma coisa sempre muda, mas lá sim, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes. Não, não. Só para também chamar a atenção para vocês, se vocês lembrarem do quadro aqui, eu tenho 100 bilhões de despesa de discricionário, de custeio. Quer dizer, se ficar os 254 bilhões, não vai ser suficiente. Então, mesmo que eu falasse não tem despesa nenhuma para o funcionamento do governo, sendo 254 bilhões, eu não consigo atender a regra de ouro. Então, ele vai envolver despesas obrigatórias. isso é uma discussão que a gente ainda vai ter até agosto, graças a Deus, temos tempo, vamos ter até lá. Boa tarde. Ministro, boa tarde. Cláudia Bontempo, TV Globo. Eu queria saber o seguinte, como explicar para as pessoas, de uma forma simples, que não tem mais de onde remanejar. São 254 bilhões, e o que vocês estão propondo é um caminho muito perigoso, porque vai contra todo o entendimento de responsabilidade fiscal que a gente vem acompanhando todos esses anos, e é como se fosse um cheque em branco. Então, eu queria que o senhor explicasse de uma forma mais clara, não é possível mais remanejar nada, e é essa conta que a gente tem agora, esse passivo. Pois é, na realidade, a gente está cumprindo exatamente o que dispõe a LRF, a Constituição, então, não há nenhum descumprimento com relação à responsabilidade fiscal. A gente vai apresentar um orçamento absolutamente transparente, com todas as despesas, com todas as receitas, vamos indicar qual é o volume de despesas que vai estar contingenciado, dada uma aprovação que pode vir a ocorrer pelo Congresso no ano que vem, para a emissão de dívidas específicas para pagar essas despesas, que é o que está na Constituição. Nós estamos cumprindo exatamente a Constituição, não há qualquer desrespeito com relação à responsabilidade nesse sentido. e lá vai estar explícito quais seriam essas despesas. Hoje, o meu volume de despesa, pegando a sua pergunta, para o dia a dia do governo, para o dia a dia da dona de casa, é de 100 bilhões. Eu teria, hoje, pela estimativa, uma necessidade de 254 bilhões, quer dizer, o meu 100 bilhões da despesa do dia a dia é insuficiente para cobrir a minha necessidade de 254. Eu preciso de pelo menos 154 bilhões de outros tipos de despesa para poder cumprir a regra de ouro. Mas, volto a enfatizar, o orçamento vai ser absolutamente transparente com relação a isso. Ministros, boa tarde, aqui, Caio Messina, TV Bandeirantes. A gente pode chegar pela primeira vez com um salário mínimo acima da marca de mil reais no ano que vem. Então, eu gostaria de uma análise, se possível, dos dois ministros sobre os efeitos que isso pode ter na economia, no sentido de reativação do PIB, aumento da arrecadação e também impacto nas contas públicas, por gentileza. Obrigado. O impacto nas contas públicas está calculado aqui, porque toda a conta foi feita com base no salário mínimo, então, o impacto já está considerado aqui. Eu diria que o impacto de fato e relevante na vida das pessoas aqui vai ser muito mais pela redução da inflação. Hoje, nós tivemos uma reunião com todos os ministros e o presidente Ilan estava falando um negócio que é bastante interessante, que eu não sei se é de conhecimento de todos, que a inflação dos mais pobres hoje é menor do que a inflação. Então, nós estamos com a inflação em torno de 3%, a inflação dos mais pobres é mais ou menos a metade dessa inflação. Então, isso aumenta o poder de compra, isso é relevante para a melhora de vida das pessoas. Eu acho que, evidentemente, é isso, porque aumenta o poder de compra, a recuperação da economia vai também, ao longo do tempo, refletir no emprego e é isso que vai fazer a grande diferença. Então, é com crescimento econômico, com estabilidade, com taxas de juros mais baixas e, mais uma vez, aprovando medidas que levem a uma redução do custo do crédito para as pessoas. A desalavancagem das famílias caiu já e das empresas também, isso é outra notícia boa, caiu de maneira significativa. Então, nós estamos falando de uma economia com menor alavancagem de empresas e de pessoas, com taxas de juros mais baixas e essa taxa de juros mais baixas pode também chegar de maneira mais rápida às pessoas se nós aprovarmos as medidas que nós queremos aprovar, que a data positiva é só mais um exemplo disso e, fundamental, a grande conquista que foi a retomada do crescimento com a inflação baixa. Então, isso faz a diferença do ponto de vista do bem-estar das pessoas. Não vou saber aqui, mas o salário mínimo em termos de conto fiscal, vai ter ali muito impacto na Previdência. Na Previdência, que já está na conta. Boa tarde. Acabem só um instantinho, que é só para ver se a gente consegue achar o número do impacto salário mínimo. Pois tem que a conta para cada real de aumento tem... R$ 350 milhões para cada real. R$ 350 milhões para cada real. Isso. Então, tem que fazer a conta que arreguem aqui. R$ 350 por real. R$ 350 por real. R$ 350 milhões por real de aumento. A gente está aumentando quanto? R$ 74,00. Ela é isso. Desculpa. R$ 48,00. Então, a cada R$ 10,00, R$ 3,5 bilhões. R$ 16,00 e menos... R$ 16,00. R$ 17,00 bilhões? R$ 17,00 bilhões. R$ 16,00. R$ 16,00. R$ 16,00. Alguém fez uma conta melhor. R$ 16,00. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Essa é uma notícia que o número de miseráveis no Brasil aumentou em mais de um milhão nos últimos meses. Saiu hoje nos jornais. E eles precisam de serviços públicos. Eu acompanho muito de perto as despesas discricionárias. A gente está vendo aqui que em 114, no ano passado, já foi difícil. Muitos serviços tiveram que ser interrompidos. Houve impacto para a população. E para o ano que vem, vocês estão prevendo 98. 2020, 81. 2021, 50. Quer dizer, vai acabar o serviço público no Brasil, é isso? Esse é efeito do quê? Do teto do gasto? O que a gente tem que fazer para contornar essa situação se não for feita a reforma da Previdência? Obrigado. O pessoal pede para eu perguntar também, desculpa, qual o valor do déficit nominal e se esse desequilíbrio de R$ 254 bilhões da regra de ouro vai ter que ser financiado por meio da emissão de dívidas? Só para ficar claro. Obrigado. Boa tarde. Só pegando aqui, bom, da regra de ouro. Sim. Com dívida. Em dívida. É dívida. A dívida vai ser emitida para pagar uma despesa específica. Só para ser um pouco mais preciso. Se nós... Se se mantiver, sim. Talvez mude daqui até lá. Mas, supondo... O que é a regra de ouro? O que a gente vai pedir? A gente vai pedir uma autorização ao Congresso para emitir R$ 254 bilhões de dívidas em dívida para quitar uma despesa específica. Então, é a emissão de dívida. Só para deixar um pouco mais claro isso aqui. O R$ 254 bilhões é o que a gente vê hoje de descasamento entre as receitas correntes e as despesas correntes. E aí você precisa recorrer ao endividamento para pagar a despesa corrente. Isso pode mudar, por exemplo, com a exceção onerosa. Se a gente for bem-sucedido, fizer o leilão, tiver mais receita de concessão, isso fica no caixa e será usado para reduzir essa necessidade de recurso no ano que vem. Então, este é o número hoje estático. Se tivermos mais receita financeira, isso também pode ser utilizado para abater esse descasamento de R$ 254 bilhões. Se tivermos desvinculação de superávit financeiro, também pode abater. Então, o que a gente está dando aqui é o número global e aí, quando for enviar o orçamento, sim, a gente tem que fazer essa estimativa e ver quanto vai precisar ir para a dívida. Nós teremos mais informações, mas o que a gente não conseguir cobrir com as demais receitas financeiras tem que ir para a dívida. Bom, só com relação ao resultado nominal, 2019, R$ 490 bilhões de déficit, 2020, R$ 510 bilhões de déficit. Estou arredondando, não é possível? Parecendo eu? Não é possível. Parecendo eu? Quer percentual do PIB? Falei muito rápido. Está bom. Vocês querem só o percentual do PIB? Os dois? Sim, vamos. Com calma. Com calma. Então, 2019, R$ 490 bilhões, R$ 6,5 bilhões. 2020, R$ 510 bilhões, R$ 6,3 bilhões do PIB. R$ 3,6 bilhões. 2021, R$ 522 bilhões de déficit. R$ 22, R$ 6,03 bilhões do PIB. 2021, R$ 522 bilhões, R$ 6,03 bilhões do PIB. Ah, não lembro mais qual... Tinha mais uma pergunta? Tem. Eu respondo. Desculpa, o nome dele? Martelo. Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva com os ministros do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Conago, e da Fazenda, Eduardo Guardia, sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019. Entre os destaques do projeto, divulgado hoje, a previsão do novo salário mínimo no valor de R$ 1.002,00 no ano que vem, que, segundo o ministro, Eduardo Guardia, aumenta o poder de compra do cidadão. e a estimativa do governo de um crescimento de 3% do PIB em 2019, mesmo valor estimado para a expansão deste ano. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro do ano seguinte. Mais informações sobre esse e outros assuntos, você confere ao longo da nossa programação. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.